Regis DJ, a sequência mais pedra do Brasil Regis DJ, Regis DJ, comandando um show de pedras Manda ver o meu DJ Regis DJ, a sequência mais pedra do Brasil Regis DJ, a sequência mais pedra do Brasil Regis DJ, a sequência mais pedra do Brasil Regis DJ, Regis DJ, comandando um show de pedras Manda ver o meu DJ Regis DJ, a sequência mais pedra do Brasil 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 Toca, toca, toca imbatível, toca imbatível, toca mais uma pedra na sequência e agita o povão DJ Regi Woods, o imbatível, sempre o imbatível E atenção, yes, she made me feel like a real man, she's always calm, because she understand, that she's my choice, my woman Yes, she knows, that she is the one, the one I want, the love of my life DJ Regi Woods, o imbatível, número um do reggae no Brasil I want you for my wife You, you, so glad you're in my life You, you, I want you for my wife Yeah, you, you, so glad you're in my wife Toca, toca, toca imbatível, toca imbatível Toca mais uma pedra na sequência e agita o povão DJ Regi Woods, DJ Regi Woods, o imbatível, número um do reggae no Brasil It's like a holiday When my girl is by my side Giving me love and attention Yes, she made me feel like a real man DJ Regi Woods, o imbatível, sempre o imbatível You, you, I want you for my wife You, you, I want you for my wife You, you, so glad you're in my life You, you, I want you for my wife Yeah, you, you, so glad you're in my life You, you, I want you for my wife You, you, so glad you're in my life E pra comandar a sequência DJ Regi Roots Regi Roots O imbatível número um do Brasil Comandando a sequência DJ Regi Roots Regi Roots O imbatível número um do reggae no Brasil E pra comandar a sequência DJ Regi Roots Regi Roots O imbatível número um do Brasil Baby, I'm gonna love you and let's go I wanna show you what my love can do I'll make you happy, won't make you blue Comando DJ Regi Roots Regi Roots O imbatível número um do reggae no Brasil E pra comandar a sequência DJ Regi Roots Regi Roots O imbatível número um do Brasil Comandando a sequência DJ Regi Roots Regi Roots O imbatível número um do reggae no Brasil I wanna give you my love So sweetly So let me tell you what's on my mind E pra comandar a sequência DJ Regi Roots Regi Roots Regi Roots O imbatível número um do Brasil Baby, I'm gonna love you and let's go Baby, I'm gonna love you and let's go I wanna show you what my love can do Yeah I'll make you happy, won't make you blue Comando Comando DJ Regi Roots Regi Roots O imbatível do reggae no Brasil E pra comandar a sequência DJ Regi Roots Regi Roots O imbatível número um do Brasil Tchalalalala Tchalalalala I love you Tchalalalala Tchalalalala I love you Nenzim Pedra Nenzim Pedra O respeitado de Timão Nenzim Pedra Nenzim Pedra E sua sequência proibida de Timão Every time when I hear your name Oh girl, I go insane All my friends call me a fool Because I let you treat me like a fool Nenzim Pedra Nenzim Pedra Girl, I wonder why Each time I think of you I sit and cry Oh girl, my words change Oh yes, it has rearranged Nenzim Pedra Nenzim Pedra E sua sequência proibida de Timão You're my darling Every time You're my angel You're my sunshine You're my darling Every time Nenzim Pedra Nenzim Pedra O respeitado de Timão Nenzim Pedra Nenzim Pedra E sua sequência proibida de Timão Every time when I hear your name Oh girl, I go insane All my friends call me a fool Because I let you treat me like a fool Nenzim Pedra Nenzim Pedra Oh girl, I wonder why Each time I think of you I sit and cry Oh girl, my words change Oh yes, it has rearranged Nenzim Pedra Nenzim Pedra Nenzim Pedra E sua sequência proibida de Timão You're my sunshine You're my darling Every time You're my angel You're my sunshine You're my darling Every time You're my angel You're my sunshine You're my darling Every time Comando Total DJ Mr. Rony Um show em música Comando Total DJ Mr. Rony Bota o botão pra dançar Radiola Coméia Mix A iluminada do Brasil Você está curtindo A sequência do DJ Mr. Rony A sequência mais linda Da atualidade He's not afraid Of anything at all Cause with you by your side He will conquer all Comando Total DJ Mr. Rony Bota o botão pra dançar Comando Total DJ Mr. Rony Um show em música Você está curtindo A sequência do DJ Mr. Rony A sequência mais linda Da atualidade Comando Total DJ Mr. Rony Bota o botão pra dançar Se você está curtindo A sequência do DJ Mr. Rony A sequência mais linda Da atualidade Till the end of time Till the end of time You and me I believe We will be Till the end of time Till the end of time Comando Total DJ Mr. Rony Um show em música 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 Você está curtindo A sequência do DJ Mr. Rony A sequência mais linda Da atualidade A sequência mais linda 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 Do Som Revolution Radiola Juventude do Som Revolution A Onda Verde do Maranhão Radiola Juventude Revolution Dá um show de pedras A Onda Verde do Maranhão Radiola Juventude do Som Revolution Radiola Juventude do Som Revolution A Onda Verde do Maranhão Radiola Juventude Revolution Dá um show de pedras Remember that little boy Who sat by your side And offered you a sandwich At lunchtime Remember that guy Who you never give attention Who write I love you On the school wall J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Romantico Anonimo Juventude do Som Revolução Radiola Juventude do Som Revolução A Onda Verde do Maranhão Anonimo Anonimo Romantico Anonimo